Música Nós começamos por Narandiba, onde a gente tem a rota das frutas exóticas. Você vai conhecer frutas exóticas que você nunca viu. E eles, além das frutas, eles possuem um brunch no final de semana que tem um preço muito legal para uma experiência única com uma família japonesa. Agora estamos aqui em Pirapózinho, no pesqueiro e apiário Ferreira Mel, onde eles fazem um trabalho de conservação ambiental com animais de diversas espécies. Eles são produtores de mel e eles produzem diversos produtos feitos com o mel da abelha. E agora estamos aqui na Casa de Troquio Vieira, em Pedrinhas Paulista, onde a dona Maria Grázia produz pães artesanais à moda italiana, como o pão de panchita, que é maravilhoso, o pão italiano tradicional, de fermentação longa. E também a gente prova agora, deliciosamente, o crostoli, que é uma receita de família. Estamos em Iepê, conhecemos o Paianos Pesqueiro. É um espaço que você vai pescar, vai comer, vai curtir, vai relaxar, e tem um peixe na telha que vocês não fazem ideia do que é. Além de ser muito bem servido, é delicioso e foi um dos eleitos da Rota dos Sabores. E agora estamos aqui embaixo e conhecemos a sua pastelaria, o famoso pastel em forma de galinha, que concorreu aqui no Júri Popular e foi eleito uma das melhores iguarias. Com certeza você precisa provar aquele pastel sequinho, bem recheado, e ainda no formato de galinha, tem que pedir o de ouro. Nós estamos na cidade de Tupã e aqui a gente veio conhecer o apiário puro mel. Aqui a gente encontrou mel de vários tipos, a geleia real, que faz um bem maravilhoso para o ser humano, o própolis, que também ajuda muito a questão da saúde. E agora a gente está em Adamantina, para conhecer a Queijos Monte Alegre. Eles serviram uma variedade de 10 queijos para a gente, servem um café colonial no lugar, o sítio é super acolhedor. Hoje eu estou aqui em Presidente Prudente, no restaurante Fulô de Mandacaru Bistrô, de comida nordestina. A comida é muito gostosa, os drinks também são espetaculares. É um lugar para você ir e ficar. A gente está visitando a Ledoque Charcutaria, com variedade de defumados, condimentados, super gostosa. Estamos aqui na padaria artesanal Pão Nosso. O carro-chefe daqui é realmente a padaria mais focada na italiana e na portuguesa. A gente encontrou produtores com pescaria, pesqueiros, uma parte de pães muito legal, charcutaria. Então o que a gente vai levar daqui é muito carinho, comida de qualidade, clima muito agradável e de calor humano. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.